Música Reforço na ajuda aos venezuelanos que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima. Voluntários da Ericera, empresa brasileira de serviços hospitalares, vão participar de um mutirão nas cidades de Boa Vista e Pacaraima para levar aos imigrantes atendimento médico em várias especialidades e vacinas. O presidente Michel Temer acompanhou a cerimônia de apresentação desses profissionais. Veja agora como foi. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, as senhoras e os senhores profissionais da saúde, que são voluntários desta ação solidária em Roraima. Quero cumprimentar o Kleber, o Oceli, o Luna, a Silva Luna, cumprimentar a todos e dizer, em primeiro lugar, que os senhores e as senhoras estão dando um exemplo para o país. Aliás, semana que vem, ou na próxima semana, há o dia do voluntário. E o voluntariado é uma coisa que diz respeito a um conceito social. As pessoas, voluntariamente, se dispõem a auxiliar o poder público, que é o que os senhores e as senhoras vão fazer nesse momento. Então, como eu estou vendo que a imprensa está registrando este nosso encontro, eu quero aproveitar para, mais uma vez, dignificar o gesto dos senhores e das senhoras e dizer, e pedir, e pleitear, que isto sirva de exemplo para outras, para outros estados, para outras regiões, no sentido de termos cada vez mais voluntários para essa tarefa em Roraima. Aliás, o Kleber acabou de me dizer que ainda há outros que irão voluntariamente para esta atividade. Isto é a integração, na verdade, da sociedade com o poder público. E nós temos, naturalmente, feito o possível para atender a duas vertentes. Uma delas, que são compromissos que nós assumimos de natureza internacional para acolher os refugiados. Eu me recordo que, na última vez que o Brasil, pela minha voz, pela minha palavra, abriu os trabalhos da UNO, o grande tema era o tema dos refugiados. Porque esta é uma questão que hoje aflige toda a Europa. E aflige hoje o Brasil e vários países latino-americanos. E, naquela ocasião, nós dizíamos que, no Brasil, especialmente porque, convenhamos, faço aqui um corte, nós temos uma formação social que deriva, precisamente, de muitos estrangeiros que vieram para o Brasil e que aqui encontraram abrigo, aqui se desenvolveram. Mas, especialmente agora, com esta situação dramática que vive a Venezuela, não apenas sob o foco político, porque sempre é questionável, e eu digo isso em letras garrafais, a democracia lá existente, mas também há problemas econômicos e sociais da mais variada natureza. Basta dizer que, para cá, já vieram cerca de 127 mil venezuelanos. Mas, na Colômbia, são mais de 800 mil. Equador, mais de 400 mil. Ou seja, algo que aflige toda a América Latina. E, vez ou outra, há uma ou outra sugestão, sugestão até pleiteada judicialmente, no sentido de fechar as nossas fronteiras. E eu, desde o primeiro momento, disse que era incogitável e inegociável esta matéria. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país, sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Então, o primeiro ponto que eu quero registrar é exatamente este. As nossas fronteiras estão abertas. É claro que, disciplinadamente, porque fomos capazes lá em Pacaraíma, de organizarmos um sistema, não é, doutora Viviani? Um sistema de ingresso que, desde logo, importa, por exemplo, na vacinação. Na vacinação mais ampla, em relação a todos os eventuais males físicos que a eventual entrada de venezuelanos possa acarretar para o nosso país. Ou seja, é uma proteção a eles próprios e uma proteção ao nosso país. Por outro lado, as medidas que nós temos tomado em Roraima não dizem respeito apenas aos venezuelanos. É claro que há esse aspecto, digamos, humanitário, estou repetindo a palavra, de acolhimento daqueles que estão tendo os maiores problemas no seu país. Mas, quando agimos em Roraima, também agimos em favor dos brasileiros que estão em Roraima. E, convenhamos, nós temos ciência e consciência de que Roraima é um Estado pequeno, de pequenas dimensões econômicas. E, portanto, não pode, não poderia isoladamente suportar os eventuais problemas, eventuais não, os seguros problemas, que este verdadeiro êxodo que se dá da Venezuela para o Brasil e outros países poderia acarretar. Então, quando nós dizemos, como eu farei aqui um brevíssimo relato, vou aproveitar a imprensa presente, um brevíssimo relato, de ações concretas que já foram tomadas, porque pode causar a impressão de que este não seria o primeiro momento que nós estamos preocupados com o êxodo venezuelano e com o Roraima e a região toda. Mas nós estamos trabalhando nisso há muito tempo. A Casa Civil, por meio da doutora Viviane e outros tantos, vem trabalhando nisso há muito tempo, e todos os setores governamentais. Os senhores e as senhoras sabem que, há pouco tempo, já no domingo passado, aliás, nós temos trabalhado muito razoavelmente, intensamente, nos finais de semana, precisamente em função desse episódio. No domingo passado, nós decidimos que mandaríamos representantes de uma comissão interministerial para Roraima. E esta reunião interministerial, acho que importou na alocação de representantes de 10 ou 11 ministérios, 10 ministérios, que para lá foram, ficaram dois, três dias e trouxeram relatos preciosíssimos. Até num dado momento, enquanto eu ouvi o relato, eu dizia, olha, o ideal seria gravar esses relatos para transmitir ao povo, a todo o povo brasileiro. Então, nós estamos trabalhando nisso, na verdade, desde 2017. Aliás, quando foi no Carnaval, agora, em 2018, que eu fui para lá, fui para lá na segunda-feira do Carnaval, e depois voltei em outra oportunidade. E, como disse o OCL, vários ministros têm estado lá permanentemente naquela região. Com que objetivo? Com o objetivo, primeiro, vou repetir, de acolher os venezuelanos e dar-lhes assistência. Mas, de outro lado, de desonerar os serviços públicos de Roraima com vistas ao atendimento aos brasileiros. Porque, senão, nós teríamos a seguinte posição. Nós estamos atendendo os venezuelanos e estamos desatendendo os brasileiros. Os senhores que vão lá, na verdade, na área da saúde, vão revelar exatamente esta faceta da nossa atividade. Vão, ao atender os refugiados, e, naturalmente, por força da provisão daqueles que se dedicam à saúde, atenderão a todos os brasileiros que, eventualmente, os procurem. Mas, ao mesmo tempo, os senhores estão desolerando os serviços locais de saúde para que o atendimento aos brasileiros prossiga com toda tranquilidade. Tanto que foi exatamente esta articulação de cerca de 12 ministérios do nosso governo que está permitindo uma presença muito grande do Brasil, do governo brasileiro, nessa questão. E devo dizer o seguinte, de vez em quando, meus amigos, minhas amigas, dizem, ah, o governo colocou um centavo lá em Roraima. Nós foram, eu estou vendo aqui, foram liberados mais de 200 milhões em ações naquela região, não é? Do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e Saúde, da própria Polícia Federal, da Defesa, enfim, de vários setores da administração. De igual maneira, no caso da saúde, por exemplo, foram repassados 187 milhões apenas na área da saúde. Portanto, quando nós repassamos essas verbas para Roraima, nós estamos agindo, volto a dizer, em favor dos refugiados, mas em favor dos brasileiros. Basta dizer que a Conab, por exemplo, que é nosso órgão do Ministério da Agricultura, doou mais de 80 toneladas de alimentos em 2017, e continua doando alimentos para aquela região. Nós temos um reforço também do programa Mais Médicos, Mais Médicos lá na região. Foram enviados 22 médicos em maio, agora, de 2018. E agora, naturalmente, com o auxílio de toda esta equipe de voluntários da saúde. Doamos oito ambulâncias do SAMU, e mais três chegarão muito em breve, sendo uma ou duas para Pacaraima. Portanto, estamos dando, eu estou fazendo um relato aqui, para revelar que há muito tempo nós estamos trabalhando nesta área. O Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, já instalou lá na região 11 antenas para levar banda larga a toda a região, não apenas, naturalmente, para os refugiados, mas, especialmente, para os brasileiros daquela região. Aliás, este foi o maior movimento imigratório que nós tivemos. Foi bem menor que o dos haitianos. Vocês se recordam do caso dos haitianos, que causou preocupação ao Brasil, mas este movimento migratório foi muito maior do que aquele anterior. E nós também, ao mesmo tempo, nós não estamos deixando isto apenas em Roraima. O chamado fenômeno da interiorização, ou seja, retirar pessoas de lá, não agressivamente, mas voluntariamente, retirar pessoas de lá para levá-los a outros estados, têm sido uma atividade do nosso governo. Já saíram 820 pessoas e, agora, nesses próximos dias, sairão mais mil pessoas levadas para outros estados. Agora, as pessoas pensam que é fácil. Dizem, bom, eu vou pegar aqui mil pessoas, vou mandar para o estado tal. Não é isso, não. Nós precisamos mandá-los adequadamente. Então, o que faz a Casa Civil? Contacta os mais variados organismos para alugar locais para abrigá-los, formaliza os desempregos. E, com isso, nós estamos praticamente retirando pessoas de lá pela chamada interiorização. Agora, há uma interiorização curiosa também que se dá por vontade própria. Há muitos, vou dar um dado aqui, e entraram cerca de 127 mil venezuelanos, mas 60% deles passaram por lá como passagem. Foram para a Argentina, Equador, Colômbia, ou seja, mais de 60, 70 mil saíram voluntariamente de lá, portanto, apenas usando Roraima como passagem. Portanto, meus amigos, eu tenho a dizer também que, sob o foco assistencial, eu visitei os chamados abrigos, já há 4.700 venezuelanos em abrigos, e abrigos decentíssimos, limpíssimos, com toda assistência. Até uma coisa emocionante, uma coisa que me chamou muita atenção, é que nos abrigos há parquinhos infantis, porque há muito criança, e as crianças lá muito felizes, brincando no parquinho e sendo alimentadas, e tendo toda assistência. E agora ainda, com mais dois abrigos, penso eu, nós vamos chegar a 6 mil abrigos para, 6 mil venezuelanos que podem abrigar-se neste local. Portanto, o que estamos fazendo, é precisamente isto, em rápidas palavras, o que já foi feito, o que continuará a ser feito. Mas o que é registrável, enfatizável no dia de hoje, Rosselli, é exatamente, o Kleber, é exatamente este fenômeno que vocês conseguiram aqui na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, sensibilizar pessoas que voluntariamente se dispõem a ir àquela região, revelando o quê? Revelando o Brasil humanitário. Este dado, até quero muito francamente, agora, no dia 22, 23, nós temos novamente a abertura dos trabalhos da UNO, e eu quero muito enfatizar este gesto que os senhores e as senhoras estão praticando. Depois eu peço que os senhores me mandem uma foto de todos eles, para que eu possa exibir lá, na sessão, na sessão de abertura dos trabalhos da UNO. Portanto, eu desejo aos senhores uma boa viagem, agradeço a gentileza de cooperarem tão intensamente com o governo, e que lá, na verdade, prestem os serviços assistenciais que são devidos a essa gente sofrida, não apenas os venezuelanos que chegam no Brasil, mas também os roraimenses que sofrem com este afluxo de venezuelano naquela região. Muito boa viagem e muitas felicidades. Obrigado.